A economia voltou para o debate político porque desorganizou de novo a questão inflacionária no país e aí mexe com a vida do cidadão lá na mercearia, lá no submercado e assim por diante. Mas eu quero dizer que nós não devemos tirar do debate político o problema da integridade. Esse é um problema que afeta o país também, o problema da corrupção, de desvios, de uso inadequado, de desperdício, uso inadequado de recursos públicos. Eu acho que essa é uma agenda que nós devemos manter no debate público porque ela também é importante para o nosso trabalho, para a nossa vida interna e até para a nossa imagem externa.